Minhas caras e meus caros, eu escrevi um texto nessa madrugada no UOL, cujo título é Se o atraso ideológico se soma ao saber técnico, a democracia corre perigo. Por que eu estou dizendo isso? Eu noto lá que desde Gutenberg, que inventou um sistema mecânico de impressão, até a década de 90 do século passado, não houve grandes transformações na imprensa, foram variações em torno do mesmo tema. Nos últimos 30 anos, 40 anos, no entanto, o avanço foi formidável, muito mais do que tudo que se viveu em cinco séculos. Mesmo a radiodifusão, não varia muito de um megafone ou do alto-falante na praça? Mas a internet, essa sim, mudou completamente o cenário. Então, nós estamos vivendo, nas três, quatro últimas décadas, uma revolução formidável da economia da informação. Hoje, todos os brasileiros, praticamente, mesmo os pobres, têm um celular e podem receber uma mensagem no seu aparelho. Então, nós estamos vivendo, digamos assim, um ponto alto do desenvolvimento científico. Eu, insisto, em três, quatro décadas, é superior a tudo o que se viu antes, agora, com a inteligência artificial. As consequências são ainda desconhecidas e, mesmo entusiastas, até outro dia, da inteligência artificial, agora, divertem para os perigos. Vamos ver, não sou pitonista, não tem como adivinhar. Agora, uma coisa eu posso constatar, nunca antes o extremo do conhecimento técnico coincidiu com um tal atraso ideológico que hoje ameaça as democracias do mundo inteiro, também a democracia brasileira. Fiquem certos, quando Elon Musk, que junta em si mesmo, saber técnico, sem dúvida, mas também um formidável atraso ideológico numa só pessoa, quando ele se bate contra Alexandre de Moraes e contra o Supremo, nós temos, então, a soma do saber técnico e do atraso ideológico, estão juntinhos, se batendo contra a democracia, porque é disso que se trata, não é? Hoje, grupos ultra-reacionários utilizam o saber científico para produzir negacionismo científico, é uma coisa fabulosa, que quando chega no celular de alguém uma mentira sobre vacina ou sobre a terra plana, é preciso que a gente saiba que esses negacionistas estão utilizando aquilo que eles dizem não existir para propagar as suas mentiras. Igrejas, correntes religiosas usam os modernos meios de pagamento eletrônicos para fazer, sem trocadilho, profissão de fé no obscurantismo. Como é que a gente corta esse nó górdio, porque desfazer um nó górdio é impossível, como é que a gente corta esse nó górdio que, infelizmente, tem juntado, então, o avanço com o retrocesso, ou que usa os avanços para divulgar os retrocessos, especialmente na área da informação. Nós temos de fazer valer a democracia e é preciso que os criminosos que abusam da mentira e da falcatrua sejam severamente punidos porque eles ameaçam o regime democrático. É isso aí.